Próximo vou fazê-lo comer... Passas-lhe com o trator. Passas-lhe com o trator em cima. Fazes friendly fire. Isto é uma bala no cu. Mentos levas o guarda-chuva que tenho aí. Espetas-lhe no cu. Ora bem. Agora vais ser tu o time leader. Tu é que escolhes para onde é que vamos e tu é que lideras. Baguettes da massa para chip. Olha ganhei um com o Meirelles da outra vez. Um duo com ele que ficamos em primeiro. Eu já ganhei um duo e um solo. Oh Deus. Oh Deus. Oh shit. Foi arder. Não é ali tu a só... Só falta o Silvan ter este jogo. Quando o Silvan tiver este jogo... Hã? Não, ainda não comprou sequer o PC. O PC dele não aguenta isso. Olha, vê lá, estamos a vir aqui da direita. Vamos para a morte. Ok. E estamos bem de longe. Vamos dar mesmo. Quando é para jumpar, jumpa lá. Jump. Ai caralho, olha a gente. Tchum, tchum, tchum. Ih, caralho. Olha o outro bacana já está aí para a morte só. É, os gás não estão a espéi. É, os gás não estão a espéi. Olha, tem aqui mais 2, 3, 4. Quatro! Quatro gás! Quatro caralhos! Não, vamos atarrá-la. Lá mais à frente, não tem ninguém que eu já atrapalharia para atacar com você. Está vendo aqui a todos. Ah, não! Para aqui! Para aqui! Temos aqui quatro gás! Não tem problema. Vamos o quê, caralho? Os skills! Olha, já encontrei o meu MP. Eu tenho aqui um gás de pistola metilhada. Vem cá! E aí, malta, dá para ouvir os steps com isto. É... Estou definitivamente a show-up, mas... S***! Vem cá, porra! Vem cá, porra! Olha, parou aqui alguém! Vem cá! E vou já afirar ela. Vou já afirar ela aqui. Já matei um? Estás aonde, Zé? Estás aonde, Zé? Vou dar a volta. Vou aqui para baixo. Estou a ver o gajo. O gajo está aqui nessa mansão. Já tens arma? Tem. Ela está na minha casa. Não, quem é que está na tua casa? Sou só eu. Ok. Quem é que está mais na minha casa? Os gajos estão aqui na mansão. Precisamos entrar. Eles estão nessa casa não ao meu lado, não é? Já, este daqui. Eu estou cá fora. Estou a ver se os veios. Estão aí acampados. Pelo menos dois vi aterrados. Já, os cabrões estão aqui acampados. Talvez. 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 Vai para a T2. нам é para-te aí para isos. E tem que ter uma zero-cirvel. Não estão a ver ninguém Eu sei que morreu aqui com muita gente Eu sei que já Eu matei dois Mas um veio de carro para cá O carro está ali Eu sei onde é que ele está Agora a cena é Está aqui mais alguém Neste prédio está vazio Não está aqui mais ninguém Podemos lutear isto tudo Só preciso de miras Agora Tem boas cenas aí em baixo Capacete de nível 2 Tem aqui uma AKP-M Se quiseres Ah não Eu fico com ela Mas está ali uma M4 Podes ficar com ela M16A4 Está aqui outra M16A4 Chichorrito Precisas de algum tipo de bala Precisas Eu tenho Eu estou bem Não está se precisar Está ok Não é Eu estou bem Tu é que deves precisar Talvez Ande comigo Ande comigo Precisamos de acabar de ver este loot Estás? Ok Vamos ver esta casa Deixa-me pegar a arma Nossa Não sei Estás vazio Tens 5.56 Tenho 79 Só Ah mas precisas de ela Estás a usar a SCAR Ok Não te preocupes A gente vai encontrar uma Tens quantas? Zero Mas eu tenho outra Oh shit Eu tenho outra arma Ok Ok Aqui não está ninguém Está aqui mochila Outra mechila Mechila de balca Normal a nível Teo Que é isso? Aqui não Abaixo Aí Deixa-me abrir Seja Em Ah Hum Hum Sim Ah 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 Estou aqui numa casa que há fora a ver se encontro a Mira. Está lá a escondir, está lá atrás. Não sei onde é que está. Sei, sei. Vou aqui a esta grande mansão porque eu saí daqui e nem luto a isto em conta. Estou aqui. Está aqui uma M16A4 com munições para ti no meu prédio, no terceiro piso. Podes ficar com elas. Tens aqui uma M16A4 com munições para ti no terceiro piso. Já, isto já foi. Agora já está tudo... Está aqui, olha. Não te esqueças de meter as cenas em automática e rajada. Já morri a palestra merda, esquecer. Vou buscar o carro. Aliás, vou aqui a esta casa aqui em cima que falta. Não, já viram aqui. Aliás, morreu aqui uma pessoa. Não, não há nada aqui. Portanto. Vamos buscar o carro. Ali. E vamos para... Ai, caralho. Isto vai fechar na Power Plant. Portanto, vamos ali para a ponta amarela. Anda aqui, anda aqui. O carro está aqui. Ok. Morreu algum aqui ao pé do carro. O que? Não anda daqui para fora? É mais atrás. Sarei. Já saí. Sarei. Sarei. Sarei do pé. A série. Sarei. 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 Agora mandei o carro. Caralho. Isso. Ow. Cabrão. Não vejo nada. Ah tá. Mandaste-me uma puta de uma flash no botinho que eu deixei de ver. Fiquei errado. Está tudo fechado. Ah não, está aberto até. Eu só olhei para ele. Antes. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não vamos nada. Temos que ir para aqui. Parece que passou aqui um incêndio, cara. Está vazio. Não teve aqui ninguém. É. Podemos ficar aqui. Fechei as portas todas. E aqui dá bem para... Tens mira laser ou assim? Tenho... Mira holográfica. Alguma a mais? Holográfica, não. Não tens nada a mais, não é? Eu só tenho uma mira de 4x. Mas tem aqui uma mira holográfica. Não sei se é assim. Ah, onde? É, dá-me jeito. Dá-me jeito. Vem então. Para secar. Portanto, eu já limpei dois. Já não... Já não morro virgem neste jogo. dinheiro. Hahahaha. Shit. Tem aqui uma casa à frente. Eu vou para ela para casa à frente. Não está a deixar uma árvore aqui no meio da casa. Não está a brincar. Hahahaha. Pudê se não tem nada a esta merda. Ah, tem. Uma smoke granite. Lol. Ainda tem mais uma aqui à frente. Vou a essa casa aqui à frente. Olha aqui também está a nascer. Está cheio de gajos ali na power plant. Com certeza, por isso é que a gente vai ficar aqui. Por isso é que estas casas estão vazias. Porque ninguém vai sair da power plant. Claro que bom. Ou então aquilo vai fechar é para lá. Se fechar, se aquilo apertar, estás a ver? Aí é diferente. Já viste se... Se alguém abrir a porta não me vê aqui. Estou aqui escondido. É bem, nice, com o tempo assim. Ai, mas deve vir o peda-gajos daqui, caralho. Estamos ali. Ok, tu vigias esta porta. Eu vigio esta janela. Eu não vigia a porta, tu vigia a janela mesmo. Estou olhando para power plant. Estas vezes tem lá um monte de maqueques. Eu tenho uma mira de quatro vezes. Deixa-me ir para aí. Deixa-me ver se consigo ver aí alguém. Caralho, não vejo ninguém. Tipo, a mira de quatro vezes. Tem ali casas em cima. Se calhar dá para ver melhor. Mas agora eu não quero ir para lá. Ou passava a morrer. Vamos para aquelas casas ali ao lado. Pode marcar aqui no mapa. Estas aqui. De certeza? Sim. Bora então. Let's go. Ai caralho, vamos morrer. Vamos nos foder para a GG. Certamente tem já. Certamente. Não tem nada. Não tem nada. Ou queres vir para aqui para o mapa? Não, não. Eu vou para casa. Ah, isto não foi visto. Não foi visto? Não. Acertei. Acertei. Tem aqui vida energética. Ninguém recusa as vidas energéticas. Olha aqui uma KPM. Ninguém recusa a KPMs aqui. Estás no outro prédio? Vai para outro prédio. Sim. Eu fico nesse. Tu ficas nesse. Não, Jessica. Isso aqui. Ué, vidas energéticas neste prédio. Estou a usar a minha mira 4x para ver se vem alguém. Mas eu não acho que venha ninguém daqui. Precisas de mochila? Estás perguntando. Não, não. Ah, já está lá na altura do campeonato. Já mesmo. Mesmo que não precisasse, já não queria. Caralho. Falta tão pouca gente. Não tem ganho agora. E isto fechou. E nós estamos mesmo no meio. Ah, caralho. Fechou mesmo no nosso sitio. É, estamos fudidos. Estamos tão fudidos. Não tem ganho. Um supressor é que era bom. Tenho aqui uma cadeira no meio. Tens um supressor, tu? Tenho. De que? AR? Deixa eu ver. Da metralhadora. Ah, supressor de flash. Sou uma metralhadora. Ah, não. Isso não é. É para não se ver os tiros. De onde é que vem? Não faz barulho. Nossa. Bota muita coça. Estão cá numa casa de banho. Estão para ficar a mexer a merda. Não sei. Olha. Carro. Estou ligado. Onde é que viste? Viste? De onde? Não sei. De onde está a ser visto? Não, não, não. Mas... Olha, eu gajo daqui. São dois. São dois. Estão a entrar para o teu prédio. Comeu? Acertei duas vezes num. Estão a entrar para o teu prédio. Comeu? Eu vou ir. Yeah, para o teu prédio. Eles estão entrando no teu prédio. Quem está a separar? Anda cá abaixo. Anda cá abaixo. Ele matou. Ele matou. Nice, nice. Está morto, está morto, está morto. Falta um. Está atrás do teu prédio. Mataste o outro. Não, não matei o outro. Ah não, falta o outro, falta o outro. Queres ajuda? Ah, tenta matar o outro primeiro. Ele está no teu prédio. Ele... Bora, bora, bora. Tens que picar, senão vou morrer. Vem para o gajo rápido. Não, vou morrer. Não, vou morrer. Vem para o gajo rápido. Salmo, 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 salmo. Vestem a porta aberta. Esse alerta não dá de baixo. Cuidado. Essa porta está aberta, vês? Está de procurar aí. Mas se não viés por aqui? Não, não. Eu saltei pela... Anda, anda, anda! Não consigo ver. Consegues vê-lo aí? Eu estava a não andar de cima. Ele não passou para cima. Não. Será que ele entrou no prédio? Se calhar agora entrou. Sim, entrou. Mas viste eu a sair. Não, não vi. Eu saí. Porque estava aberta a areia. Eu saí pela barra. Mas chegares para o ter subir enquanto... Anda. Não, não. Eu estava aqui. Estava aqui. Está aí? Não, não. Está. Então está no prédio ao lado agora. Tens a pena? Tenho a certeza. Olha, olha, olha. Já estou a vê-lo. Já estou a vê-lo. Está onde? Na esquina do prédio. Não consigo vê-lo daqui da janela. Descente de ficar sem munições. Já não o vejo. Já também não. Agora temos que buscá-lo. Preciso de munições de qual? Munições de quê? Ande aos dois, ande aos dois. Preciso de munição de quê? Eu não preciso de nada. Precisamos de ir para dentro do círculo. Estamos fora? Estamos. Foda-se. Foda-se. Isto aqui é bem difícil de ver. Shit, está aqui à direita. Matei, matei. Nada, nada. Nada é possível. Tem que ir fazer luto, gajo. Vou fazer luto no gajo. Certo de cara. Não é nada. Mira 4x. Capacete, colete, mochila. Aí tem bem munições para ti. Eu não preciso de nada. Depois do outro. Preciso-me curar só muito rapidamente. Não é possível. Vou me tirar aqui. É para ti. Não, não é. Não vou, não vou. Já estou a entrar. Já entrei. Aqui é uma. Daquelas cenas de ver, não. Uma casinha. Estás a vê-la. Hã? Estás a ver aí a casinha. está aí alguém? não sei, acho que tem gente aí na sombra vou me meter aqui aqui estou bem escondido quando a cena começar a avançar, ora bem aí nós estamos é um bocado longe vai aí um minuto e tal vem ver o tempo vamos andar a andar mas sei que tem tiros aqui em cima eu acho que eu ouvi tiros cá em cima a cena é que alguém vai começar a correr e a fugir está a ver? já só faltam 18 a batalha vai ser para dentro da cidade eu percebo os poucos que ainda estamos os dois estão a vir um bug não é estrada está a ir para aquela cena que eu te disse aquele edificio não é? está aqui a gente vai sair aqui vamos lá está aqui, está aqui está aqui, está aqui Temos que... Aonde? Eu não os vejo. Lá no topo. Já os vi. Acertei-lhe duas vezes. Acertei. Olha o outro bug aí. Então e o outro? Mataste-te? Bora, temos que correr rápido. Só para o Ademar. Nossa, o Ademar. Corre, caralho. Estou bem. E é com caralho do Ademar. Estamos bem de alamos, marcado. Estamos bem de perto. Nossa, sobrevivência vai estar no meu limite. Olha os garros ali em baixo! Matei. Olha, tem garros aqui atrás. Os garros do Jeep. Olha os garros do Jeep. Ah, foda-se! A direita, a direita! A direita! Cheio, já fui. Paga, deixa-te estar a deitar. Deixa-te estar a deitar. Tira a mochila, tira a mochila. Cura-te e tira a mochila. Que é porque tu faz alto. Fica só com as armas. Tens de tirar a mochila. O gajo está lá em cima naquela pedra. Estás a vê-lo? É. Estou vendo onde está a pedra. Estou a ver lá. Olha o gajo lá em cima, a espreitar na pedra. Tira a mochila, tira a mochila. Shit. Tens 36 segundos. Olha o gajo a descer, o gajo está a descer. Esse está na árvore, está aqui um na árvore e está outro lá em cima. Não dispares, não dispares. Tira a mochila, tira a mochila. Eles vão te ver. Estão a descer. Está a subir o gajo. Tira a mochila, mas tira a mochila. Olha, olha, já tens de começar a correr. Tens de bater os gajos de pressa. Senão essa merda vai... Corre, 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 corre! Bora, corre! Cuidado à direita! Diz caral. Pulei um tiro na coxa, meu. Oh, morri logo, meu. Estás a brincar. Ficamos em sete. Quantos mataste? Matei um só. Matei quatro. Ficamos em sete. Bora tentar ficar sempre no top 10. Ficarmos grande time.